Oh! Sai fora, porra. Dupou uma parada. Tô perdido agora. Confesso pra tu que eu tô perdido. Nem eu sei mais sair daqui. Não, calma aí. Deixa eu tentar... Filha da mãe. Ficar em algum lugar, velho. Calma. Eu vou achar. Tinha uma subida em algum lugar por aqui, velho. Tenho certeza disso. Bicho filha da... Mãe, vem pra cima aqui. Vem, desgraçado. Vem. Vem o seu pau no cu. Vem. Ele não quer. Ele não quer vir pra cima. Ele não tá muito afim. Meu Deus. Ainda bem que eu tenho a bota. Mano, alguém lembra pra onde... Tá. Vamos, subindo pra cá. Acho que é pra cá. Achei. Achei, achei, porra. É isso aqui mesmo. Não, tá. Aparece a escada aqui. Agora. Nossa, que trabalho que foi pra subir aqui. Tudo isso pra ter algum motivo. Algum... Algum... Não, não é possível. Não creio. Ah, vamos subindo aqui, filho. A gente vai chegar lá na parte do senhor, velho. Você tem uma picareta pra cavar pra cima aí? Beleza. Beleza. Você tá invencível, né? Então eu tô tranquilo. Cavar pra cima aí. Consegue cavar pra cima? Você é um fantasma, né? Então não tem problema. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Mano, tiraram o Vins, mano. Tô tão vulnerável agora. Mano, que camada que a gente tá aqui, velho. Beleza Graças a Deus Graças a Deus E tá pertinho aqui Olha lá Olha lá o tal vulcão lá Dá pra cá pra esse lado Negócio meio tenebras aqui Eu acho que vai dar como É, vai dar como bioma deles Será que vai dar, mano? Isso, chat Olha aí Ah, eu podia ter pego a seringa naquele bicho, né? Depois eu posso ir lá buscar Olha ele vindo Mano, eu não vou poder andar assim Bem desgarrado dele não, mano Quando ele não tiver poderes, mano Vai ser preocupante Ele não pode morrer não, velho Saber que ferro dava tão alto assim, não Olha essa montanha, mano Recheado de coisa Filho 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 Alô Oh, caralho Não, ele tá mais forte do que eu Ah Achei Quer dizer Achou Vambora Tamo perto Tamo perto Será que aqui não vai? Não é possível Vem aqui, pô Ele vem com a tochinha, mano Muito engraçado Tá dizendo que a gente tá agora no Two words negativo Não Stony Peaks Nome Ó, tá dizendo que a gente tá no vulcão agora Deixa eu ver aqui É, não funciona mesmo não Que tristeza Que vida triste Tá dizendo que a gente tá no vulcão em nada Cara F abelhas, mano Pior que não tem como progredir em nada nas abelhinhas Que pecado Deve ter algum jeito de burlar isso, pô Não é possível Deve ter algum jeito de burlar isso Será que tem como funcionar? Acho que não é Rony E sim bola de magma Né? Não Todos eles são Rony, pô Pode pesquisar aí no mod Então, eu aqui não entendo muito bem Bola de magma Bola de magma Nem tenho isso, mano É que tudo é mel Vou voltar pra casa, filho Tudo é mel, galera Tudo é mel Não é Tudo é mel Qual foi o negócio que você tinha falado do Do Você tinha falado do Do nuclear mesmo? Do reator nuclear? Tem umas paradas aqui, pô Nuclear, mas é mais bomba Boa noite, Gabi Chat 35 meses, irmão E meses pra caramba Meu Deus Que isso Chat Olha o de Gros Stone Pra ver se é Que isso, pô É embaçado demais isso aí? Ô, Gabriel Eu Vê comigo o seguinte Você tá precisando disso aqui, velho? É disso que você tá precisando? Não, né? Great Isso aí acha na... Não É Só saber Isso aí acha nos bagulhos do Nether, pô Não é não É, não É só pra saber se era isso que você tava precisando, né? Pra fazer com o Blaze Isso aí não dá pra fazer, pô Eu tô tentando entender se eu botei errado aqui a parada Eu vou testar aqui de novo Calma aí Deixa eu testar um negócio aqui O bioma todo saiu? A gente tem a terra ainda? Tá ouvindo esse barulho? Tá ouvindo que parece Nether? Barulho de Nether? Tô ouvindo como se parecesse Nether? Aqui, 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 ó Aqui Aqui bateu o bioma, peraí, peraí Em algum lugar aqui bateu Deu floresta, não sei o quê Então Peraí, eu andei aqui por um segundo Se eu olhar embaixo do minimap Mostra o bioma Tava arbustido Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, ó O ápio de flor Aqui, 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 aqui Mas não tá indo Será que é com pó? Calma, bem nesse bloco aqui Aqui, aqui, ó É, exatamente Tu tá aqui, ó Calma, calma, calma Meu Deus, funcionou Funcionou Funcionou, funcionou Mil segundos Caralho, puta que o pariu Jota, a gente zerou o game aqui, pai Mano, a gente vai ficar broken demais Mano Meu Deus Mano, mano Pega, mas quebra esses glowstones da EA aí, véi Quebra esses glowstones da EA aqui, véi Meu Deus, glowstones da EA Mano Mano, a gente zerou o game Calma Puta que o pariu Nem fudendo Eu tava botando o bagulho errado, pô Eu tava botando o bagulho errado Eu vou precisar voltar lá no magno Não, não, aqui Eu posso fazer aqui também Calma aí Segura essa pedra Esse aqui é com Nossa 700, 600 400, 300 Caralho, eu tenho o filho mais inteligente do mundo Foda-se A gente não precisa nem resgatar mais ninguém, não, filho Deixa todo mundo ficar com inveja da gente A gente Tá ligado? Exatamente, pô A gente Acabou, acabou Aqui acabou Eu vou precisar da Caralho Não acredito Tem mais pó aí Tem mais pó lá E ele Fuja Tá um pouco longe Parece só o terminal Calma aí Não consigo ainda Cadê? Só precisa de mais três Três Pode aqui Deu uma Precisa de abelha? Como assim, filho? Pegou Tá com você Ó, e 300 segundos Vai pra pular, ó 300 segundos Ah, ela vai spawnar sim Ela vai sim, filho Pode confiar Isso aí o pó Tá sabendo muito Você tá com o pó Aí Dropa aí pra mim Pegou Olha, foi pra 200 200 É que eu preciso de magma Preciso de lava É Esse aqui também Do de magma, velho Eu tenho que ver qual que vai precisar amanhã Nossa Nossa, que felicidade Quando eu ver essa abelha aqui, mano Eu vou Nossa senhora 200 segundos Não, tem mais um aqui, pô Ah não Tem um jogador Eu não sei Você dropou um bloco pra mim aqui, ó Não dá pra te fazer Não dá pra te virar 100 Meu Deus do céu, cara Caralho O do Nether A gente tem que fazer Tem bloco de quartzo A gente consegue fazer um bloco de quartzo com Nada Não é bloco de quartzo É com Aquele tijolo do Nether, tá ligado? Tem como fazer isso? Vai precisar Dá pra fazer, dá pra fazer Dá pra fazer Não dá pra fazer, dá pra fazer Ó, 67 Um minuto Nossa, que felicidade Tô dando mole aqui, pô Tô dando mole aqui, pô Tô dando mole é só É que ele não vai Tô tão ansioso, mano Meu Deus, vai sair Vai sair Vai sair A gente tem um Nether aqui Que ninguém sabe Só na Satia Ninguém vai saber disso É, ninguém Até amanhã E eu comecei a ouvir um barulho de Nether, mano Do nada, velho E bota a música Que isso E DJ Volta? 10 segundos Contagem agressiva 9 8 8 7 6 5 4 3 Ó, feliz ano novo Sai, abelha Puta merda Eu peguei Caralho Globinho Puta Jota A gente zerou o jogo Mano Meu filho é o mais inteligente que tem, mano Meu filho é o mais inteligente que tem Eu vou fazer um lugar pra ela Nossa Tipo assim, ó Eu vou começar a fazer as abelhas Fazer o vucu-vucu, tá ligado? E aí eu vou fazendo a mistura Até chegar no diamante Amanhã eu vou Nossa, eu já tô Caralho, velho Amanhã esquece Amanhã esquece, pai Amanhã você vai ver Dá pra fazer diamante Mano, você vai ver, pô Você vai ver o que a gente vai precisar Eu preciso botar essa aqui pra jogo também, pô Essa lenda aqui Ela precisa de quê? Ela precisa de creme de magma, eu acho Magma cream? É, eu uso com blaze Então, eu tenho blaze Acho que eu só preciso de uma pra ela Não, eu acho que eu tenho um creme desse Calma aí É, slime É o Eu tenho um creme desse Eu tenho um creme desse aqui Deixa eu só aguardar o que é inútil aqui Deixa eu ver se vai dar essa aqui Meu Deus Só esperar milzinho Vai funcionar Vai sair outra abelha daqui Desse aqui, ó Que vai ser a da magma Deixa eu ver o que precisa aqui Pra fazer a outra Deixa eu pegar o livro Mano, gente, é demais Essa aqui agora Eu até conseguiria fazer ela nascer outra Calma aí Deixa eu botar aqui Nossa Nossa, esse aqui eu faço depois Quanto tempo dá isso aí agora? 2, 120, 4, 240, 400 Dá 8 Dá 11 minutos 10, 11 minutos Não é isso? Por aí 10 minutinhos Vai sair mais uma abelha Deixa eu pegar o livro da abelha Chat Mano Que felicidade ter esse filho, mano Papo reto Que felicidade ter esse filho O arpe de forest Tá aqui também, ó Mano Que felicidade ter esse filho Aqui tá bioma também, ó O arpe de forest aqui, ó Aqui já não tá Caralho Mano, calma É a abelhinha Se prepara, viu? Caralho Caralho Que felicidade, velho Ó, a gente pra fazer uma abelha de diamante A gente vai precisar de uma ender Uma pergunta Calma, já avança aqui muita coisa também Calma Talvez a diamante fique de xeré com a gente, mano Cara Dá pra ir pro The Indy Não, mas precisa ir pro... Não, precisa ir pro Nether Não sei se tá liberado, não sei se tá liberado, tem que perguntar Não sei se tem ender liberado Calma Porque tipo assim, tem algum fungos do Ender, do mundo do Ender, não tem não, né Não, não Então, mano, a gente vai... Mano, a gente vai matar o... Tem que matar o dragão, né Acho que não sei se precisa matar o dragão Mas pra voltar... Ah, não sei se vai voltar com o Endstone Dá, dá Funciona, funciona Certeza Mano, a gente vai, pô A gente vai, nem que a gente fique preso no End correto da nossa vida, mano Tá ligado? Alguém resgata a gente Tanto se não, tanto se não Vamos mais ou menos Não sei se é por conta da vida, não Uma semana tá bom Uma semana, uma semana Não, mas assim Eu vou te falar um negócio A gente vai ter Blaze infinito Porque tem a abelha da Blaze, mano Sim Da Blaze? Aham Blaze Beale Eu preciso dessa magmática que vai sair aqui E eu tenho que descobrir como que pega a Noma de Beat, tá ligado? Mesmo assim a gente vai avançar nas armaduras Porque nosso filho vai precisar Dava até pra fazer a Crystalline Nosso filho aqui, pô Não? Ué Nós vamos nomear aqui os integrantes da casa ainda, né, mano? Rogério, obrigado pelo receio de 35 meses, mano Chat Onde que eu acho? Alguém consegue pesquisar? Onde que eu pego? Onde que eu pego a Blaze Beale? Onde que pega essa? Tem que descobrir como que pega a tal da Noma de Tá É... Parece que aparece em Cursed Dirt Cursed Dirt Hive Deixa eu ver aqui Tem que saber onde é isso pra achar uma... Quando você acha o bioma, sempre tem, mano É facinho de achar um... Geralmente já tem no próprio bioma Se a gente fosse pro Nether lá A gente não ia precisar nem fazer isso aí Tá ligado? Nossa, eu tô muito animado com as abelhas agora Eu tava tão triste, mano Agora vai evoluir muito Que eu já tenho... Nossa, que felicidade, velho Tem abelha até de experiência, mano Mas pra doente eu tô pensando Então, poxa É... Mas é tipo assim Essa aí, se a gente conseguisse a doente A gente faria a diamante e a netherita Aí acabou Agora... A gente consegue fazer a doblaze Que já vai evoluir as armaduras Entendeu? Que já é muito importante Porque a gente tava travado Só precisa saber dessa nômade Essa nômade que eu não sei onde tem Caralho, que felicidade O bagulho muda o bioma, velho Alguém sabe como que pega Tá liberada a dimensão das abelhas? Então... Não, não tem não A dimensão das abelhas eu vou pegar uma armadura Não é, chat? É S ou N Mano, tá todo mundo já ficando com sono ainda, tá, mano? Caralho, mas a gente progrediu muito, mano Hoje foi só... Amanhã, mano Eu vou abrir live uma da tarde, pô Vai tomar no cu, mano Amanhã eu vou abrir live uma da tarde, mano Saia louco, mano Porra, velho Eu tô desesperado, velho Eu tô... Mano, eu tô num vício agora infinito Com vontade de fazer tudo, mano Tá ligado? Eu tô há 10 horas e 20 em live, mano Tô igual maluco, velho Descobriu aí, Jotinha? Tô precisando, mano Tô clicando Tem muita coisa explicando Tô verificando aqui Tô verificando a veracidade 300 segundos Ó Eu vou precisar fazer um lugar Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou procurar um outro lugar Vou botar um... Pra ficar longe Sei lá, velho Vou fazer num terreno bem longe Do jeito é de terra E tem que usar uns atrativos, né? E se quiser o ice mine be Acabou ver dentro Eu não entendi muito bem, mano Mas pelo jeito é o de terra É o quê? É, tem que ser o nest de terra O nil de terra Areia? Então é... Não, terra, terra, terra Areia não Dirt, dirt É grama Esse aqui? De grama? Então eu consigo fazer ela aqui, pô Dirt, dirt Não, não é o de grama Não é o de grama, não É o... Pelo jeito é o de grama Ah, dirt Tá É fácil de fazer Só que tem que saber em qual bioma que é, pô Só que precisa de terra infértil, pô Eu preciso de uma terra infértil A gente estava num bioma de terra infértil Eu não sei como é que deixa uma terra infértil Mas eu sei que tem bioma de terra infértil pra caralho aí, velho Deixa eu ver se tem aqui, calma aí Olha aí, eu tenho aqui, ó Aqui, ó Já tem a pronta aqui Tem que ter outra Aqui, ó Já fiz, ó É isso aqui Tá Só que aí eu preciso Tem que saber o que que elas... Ah, aqui dá pra produzir, ó Dirt Já vou botar pra... Vai vir, vai vir É, eu já fiz a certa Viu, viu? Aham, 240 Deixa eu pegar mais lá, calma aí Aqui faltou 190 Deixa eu pegar mais ali É rápido É porque eu tenho um farm lá de mel Calma aí Mano, tô ficando tão cracudo Que já tá até... Vou precisar de mel Essa é aleatória Hum, se fodeu aqui, se não vier A gente vai ficar muito triste Se for... Se vier na aleatoriedade isso aqui, fodeu Mas aí também não é difícil, né? Pelo menos esse aqui é só ficar tentando 140 Vou gastar essa aqui Só pra gente ver logo Vai que, né? Uma hora, véi E se a sorte estiver com a gente... Pelo jeito Tem que fazer vários dessa dirt, tá ligado? E é só Não, mas aí a gente... Eu faço um terreno, tá ligado? É, basta doido Aqui falta 100 É... Deixa eu ver como é que ela é Tá, ela é pretinha com lista amarela Ela já entrou? Ah, porque tá de noite Ah, veio uma chocolate mining Chocolate mining não serve Chocolate mining Tem que esperar ela sair Mas ela ajuda, ela faz... Procria com outras, mas eu já tenho Veio a chocolate mining Tá Vamos ver aqui Falta 89 Mas eu não tenho problema não, pô Eu tenho bastante mel ali Que tá produzindo, vai dar bom Ficou melhor pra ali, chat? Ficou, né, mano? Não, eu também tô Tô desesperado Esse negócio aqui a gente pode quebrar, ó Acho que não faz diferença isso aqui, não Até pra ninguém ver que tá com... Que é o bioma mesmo que a gente precisa Ai, meu Deus Passar a noite Daqui a pouco essa aqui sai Tá fazendo barulho? Pô, eu vi um vídeo aqui Pelo jeito, o cara usou de areia Não sei se eu tô viajando Tem como fazer também, deixa eu ver Ela é... Send Doze segundos aqui Essa aqui vai sair Essa aqui vai nascer É o momento É o momento Olha os reflexos Vocês não vão nem ver Não vão nem ver Nossa Deu nem tempo Tá aqui Pegou Deu bom Deu bom Ai, meu Deus Que felicidade Ai, não acredito, cara Meu filho é muito inteligente, cara Ai, meu Deus do céu Que felicidade A gente tem aqui os dois Meu Deus Ó, ela saiu Ó, saiu Vê o chocolate mais Deixa eu pegar ela aqui Essa também usa pra procriar Mas vai precisar fazer outra dessa aqui Nossa, que doideira Sou muito seu fá Então Tudo muito bom Tudo muito legal O que o Jota tá fazendo da vida dele? Tava vendo o vídeo aqui É... Se fá é aleatório o nome de mim mesmo É aleatório Vai vir uma hora, é Deixa eu ver aqui, mano Faz a de areia Não é a de areia, não Não, não, chato Tem mais aqui, ó Cara, essa é este Mine B Tu dê uma olhada Parece que usa ela, de alguma forma Vai usar, vai usar também Eu só não sei onde é Tá ligado? É pelo jeito ela usa não O que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em a gente fazer Essa... 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 Bagulho Isso aí é muito roubado, véi Isso aqui é muito roubado Ó os ferros já, mano Nossa Não vou nem fazer a abelha de ferro Porque não vai precisar É... Eu tô pensando em fazer sabe o que, ô Jota? A gente pegar uma wheystone Aí eu ir pra um lugar longe pra caralho Tá ligado? Muito escondido E fazer as... Tipo, os bagulhos da abelha, tá ligado? Lá, sim Isso aqui Entendeu? Assim, debaixo do oceano Literalmente, debaixo do oceano Faz a construção E aí faz todo um bagulho Eu tô pensando em fazer isso, mano Porque aqui não vai ter espaço pra aumentar não, mano Não vai não Dá até pra automatizar com o negócio do... Do... Do Coreia, mano Não vai dar muito bom não, mano Mano, isso aqui tá uma desorganização do caralho É o maior importante que tá funcionando, véi É isso que importa É, então É a boa É, é Bom Mas, Gabi, eu vou ter que vazar agora, mano Vou ter que vazar agora Não, vai lá Ah, não, tá de boa Valeu, Jota Tamo junto Também já Valeu Valeu, Guazinho Valeu, Guazpa Valeu Tem mais, Guazinho Tamo junto Tchau, tio Tchau, tchau Filho, eu também vou de berço, viu, filho Amanhã, amanhã tamo por aí Vai saber, né O filho tem que dormir também O filho tá cansado, né, mano Na hora do filho dormir já, né, mano Pois é, pois é Maravilha, maravilha Fica na paz Boa noite, filho Tô pensando Tô pensando Mas, basicamente, acho que o grupo vai ser a gente aqui, né, filho Definitivamente, né, pô Que isso É, pô Não tem como ser outro grupo, né, pô Uh Uh O lado errado O lado Me perdi Tá, tamo aqui Tamo aqui Deixa eu tirar aquele chest dali Boa noite, viu, filho Só tirar isso aqui Beleza O som do Nether ali tá na loucura Passar ali, ninguém vai entender nada Vai chegar na casa já com o maior barulhão de Obscuridade ali, pô Boa noite, filho Vou dormir dentro da água que é meu aquário, viu Beijão